A história de pessoas, de sonhos, de desafios e de sucessos. De um bairro, de uma comunidade, de uma cidade. 1968, um terreno com oliveiras, piso em terra, terrenos não urbanizados. Uma zona propícia a construir aquela que viria a ser a encosta da Barata. A Câmara Municipal da Brandes adquire estes terrenos neste mesmo ano. É colocada à consideração da Direção-Geral de Serviços de Urbanização uma proposta para se poder urbanizar parte do terreno que é validada a 1 de julho de 1969. A 31 de julho de 1973, são apresentados resultados ao estudo preliminar da urbanização elaborada pelo arquiteto Duarte Castelo Branco. Esse estudo concluía que na zona da Barata e Val de Roubão poderiam ser convertidos 13 hectares em zona residencial. Assim começa a nascer a encosta da Barata. Um bairro construído com grande entusiasmo pelas mãos dos trabalhadores e fornecedores, maioritariamente da Brandes, e com muita expectativa aos olhos de quem via nascer ali uma nova urbanização. Um projeto inovador para a altura, tal como explica Rodolfo Garcia, na época o diretor técnico comercial de projetos na Construtora Abrantina. Do fim dos anos 70, princípio de 80, eu trabalhava, aliás, comecei a trabalhar na Construtora Abrantina, e o meu papel no empreendimento foi o estudo do projeto, da parte técnica e comercial da proposta, a partir do projeto, portanto, o desenvolvimento dos desenhargos, listas de trabalhos, planeamento, toda a preparação da proposta. O orçamento, havia um teto para os preços, havia um limite, havia uma portaria, ou havia um preço, pronto, não se podia ultrapassar. E não se ultrapassou, senão não seria aprovado, o limite proposto. A partir daí desenvolveram-se os contatos e as aprovações necessárias para construir o empreendimento. Na altura foi bastante interessante, porque era uma empresa da Brandes, construírem a Brandes, o muito pessoal da Brandes, muitos operários arregados, praticamente eram todos idos da zona. E foi assim. A ideia foi fazer bem, com boas condições. A estrutura foi toda feita em botão. Portanto, em vez de fazer o tradicional, é o pilar viga, as paredes laterais, excepto estas de fecho, foi tudo feito como se fosse um favo de abelha. em botão armado. A integração logo das tobagens, as d'água, as esgotos, é um processo mais rápido e tornou-se mais económico. Se fazia tudo, fez-se tudo modelado, os mesmos tamanhos, as mesmas foragens, e fez-se assim mais económico e mais rápido. A partir daí e destes empreendimentos deste género, fizemos muitos outros em vários pontos do país, no norte, no centro, no sul, toda a parte. Penso do meu percurso. Penso do meu percurso. Houve tanta concessão em Portugal de habitação como nessa altura. Porque tínhamos acabado de sair no 25 de abril, as pessoas tinham necessidade de desenvolver, de ter as suas habitações. As facilidades existiam, nos financiamentos, toda a gente desatoa ou a fazer a sua própria casa ou a comprar nestes empreendimentos. É em meados de 1982 que a Câmara Municipal de Abrantes apresenta a planta à empresa GRID para planear os arruamentos da urbanização, bem como o sistema de iluminação para peões, parque de estacionamento e sistema de rega nos espaços verdes. A 1 de junho de 1984, já existiam anúncios de venda dos apartamentos da urbanização da encosta da Barata de tipologia T3, distribuídos por 13 blocos, 5 exclusivamente habitacionais e 8 com espaços comerciais. Por esta altura, instalou-se a Ana Carmo, hoje com 54 anos e que relembra os bons tempos e algumas memórias de quando se mudou para a encosta da Barata. Bem, a Ana foi a primeira moradora há 33 anos. comprei o apartamento em 1989. Quando eu comprei, a senhora, pronto, que fazia parte da construtora Brantina, disse-me, olha, pode escolher o andar que tu quiseres, o bloco que tu quiseres, porque realmente, pronto, está tudo livre. E então eu, com a ajuda do meu pai, ele foi ver de onde é que vinha o sol primeiro, onde nascia o vento, e escolhemos ali em cima o bloco M, que, pronto, para mim é o melhor. Fica na zona, mesmo perto da estrada principal que vai dar à cidade. Na altura, era um espaço livre. Notava-se que havia muito espaço. E como eu já tinha filho, queria poder que ele brincasse à vontade, e andasse por aí, eu pudesse controlá-lo. e também subduziu, ao fim e ao cabo, a estrutura do próprio bairro. Apesar de, na altura, este bairro teve muitos anos sem ser habitado, porque as pessoas não estavam habituadas a esta construção, e achavam que era muito parecida com aqueles bairros típicos de Lisboa, principalmente esta zona das cozinhas, que tem aquelas colunas em pedra. E as pessoas ficavam, ah, aquilo parece um bairro tipo daqueles bairros, pronto, menos acessíveis. Mas eu não, porque já tinha também estado em Lisboa, e isso não me preocupou minimamente, e olha, fui a primeira pessoa a vir para cá. Em setembro de 1987, uma reportagem do jornal de Alferraredo menciona que nos 504 fogos, só um estava ocupado. Apesar dos esforços incassáveis da Câmara Municipal da Brandes. Em 1991, registou-se o primeiro fogo vendido pela Câmara Municipal, sendo o início da venda dos 49 fogos, por esta adquiridos 5 anos antes. Já pensei muitas vezes, sinceramente, sair daqui. Mas depois, com o passado dos anos, tive outro filho, eles cresceram aqui, este espaço tornou-se verde. O espaço verde, para mim, é essencial. Depois, tenho cães. Tive um cão, e agora tenho outro cãozinho adotado, e é livre andar aqui com eles a passear, é seguro. E depois, enquanto os filhos eram pequenos, também era seguro. Porque depois, juntavam-se muitas crianças daqui, porque veio para cá morar muito jovens. Eu vim para cá morar muito nova, vim para cá com um filho com 3 anos, depois tive outro. Estive a trabalhar nesta escola, a dar aulas aqui na escola. O bairro foi-se reconstruindo. Quando eu vim para cá, não havia nada disto, não havia parques. Portanto, depois as outras famílias também foram fazendo, alargando as famílias, e era tudo. Por exemplo, o aniversário dos meus filhos eram os vizinhos todos, eram as crianças todas do bairro. Era mesmo um ambiente familiar, qualquer coisa que, parecia que estávamos numa pequena aldeia, qualquer coisa que me faltasse, eu ia à vizinha, qualquer coisa que ela precisasse, vinha à minha casa. Depois, tínhamos um clube de vídeo, também por baixo do prédio, também passava sempre muita gente, portanto, havia sempre conversa, e pensei, ponderei muito bem, se havia de sair, se não, e olhe, ainda aqui estou. São muitas as memórias que ficaram, memórias boas, deixadas por pessoas que ali passaram, que viveram, que ainda vivem e trabalham na encosta da barata. A mais rica de todas foi as pessoas que já cá não estão. essa é a grande memória que tenho, que me viram jovem, que viram o meu filho crescer, e que hoje já cá não estão entre nós e que foram muito boas pessoas. Essa sim. Foi a primeira casa que eu comprei foi aqui. Vim para aqui em 95, em 1925, isto está feito nos anos 80, mas quando eu vim para aqui morar, já havia aqui pouca gente a morar ainda. Isto não estava assim, como está agora? as praças, isto tudo, estava melhor. Tenho boas moras, os meus vizinhos, a maior parte deles já não estão cá a morar, foram comprar outras casas e tudo, e juntámos todos para fazer a limpeza aí na praça. Cortar a erva, cortar isto tudo, agora não tem erva, mas na altura tinha erva, tínhamos que cortar a erva, comemos um tisque, um que trazia uma bucha, e-mos comendo, e bebendo. Mas não é só de memórias que contamos esta história, é também através de exemplos de pessoas que acreditam no potencial desta urbanização, que guardam um sentimento de pertença e que acreditam que a encosta da Barata é muito mais do que as pessoas veem. Sou comerciante aqui na encosta desde 1994, 21 de outubro concretamente. Eu sou um aficionado da pesca, o meu negócio vem da parte do meu vício desportivo que é a pesca, efetivamente, e conciliar as duas partes conseguir viver fazendo o que se gosta e continuando a pescar é fantástico. Sem sair da terra a ver, se eu sou de Tramagal, mas a Brantes para mim é a minha terra também, sempre foi. Tendo sempre estar sempre ativo com a Junta e com a Câmara no sentido de criarmos condições para que a encosta seja realmente um bairro que é um dormitório, efetivamente, mas que hoje tem vida própria, tem amizades, as pessoas dão-se bem umas com as outras. Ao princípio foi um pouco mais complicado porque era um bar novo, a parte social não era tão ativa como é hoje. Hoje sim, hoje está um bar calmo, está um bar clássico, as pessoas conhecem-se, muitos aposentados casaram para cá e isso é importante perceber, tudo já há avós, alguns bisavós, muitos, e depois nota-se nos comportamentos sociais, onde a união entra e ajuda, a forma das pessoas de irem aos cafés, de irem às lojas, os bons dias, as boas noites, essas coisas são fundamentais. E a encosta do início, primeira casa, casa económica, desapareceu, hoje, hoje, é um barco social, espetacular para viver, extraordinário, felizmente está perto de tudo, é um barco que realmente vive de apartamentos, não é moradinhas, mas que traz a vantagem de ser uma boa comunidade, uma grande comunidade. A vista que se tem de fora da encosta, a vista que realmente a encosta tem, são dois prismas, sempre, quem está de fora diz que a encosta é o bairro social, o dormitório, pronto, é assim que é visto de fora. Quem cá está dentro percebe que não é e conseguirmos todos na encosta que essas pessoas também mudem de opinião, que percebam que, final, há lá a vida, têm vida própria, não moram sozinhos, têm muitas pessoas com quem se dão, cada um na sua casa, mas acabam por funcionar em comunidade e perceberam que isso faz parte, que isso é necessário. Todos precisam de ajuda na vida, um dia todos vamos ser mais velhos, um dia todos vamos precisar de alguém. E essas pessoas que, por vezes, até há alguns comentários menos bons, perceberam que viver sozinhos tem muitas desvantagens. Hoje, quase 40 anos depois, melhorou-se e aumentou-se a zona de estacionamento, aspecto que muitos contam ser uma das características positivas no bairro. A minha maior preocupação é o parque de estacionamento. Sem carros, não há pessoas. E eu, felizmente, ainda tenho estacionamento, hoje, 30 anos depois. Mas o projeto começou por se idealizar uma localização que tenha estacionamento e espaço. O meu negócio envolve canas, canas grandes, tenho que as esticar, tenho que as abrir. Então, este prédio onde eu estou instalado tinha isso tudo. Tinha um pátio, hoje está um pouco diferente do que já foi, era a réu, antigamente, aqui à frente. E conjugavam-se as coisas, ou seja, porque as lojas da minha área tornam-se um pouco um clube. Portanto, estamos a falar de um desporto de viciados, malta com muita aficiência sobre o tema, faz-se disto um ponto de encontro e depois montar esta e mostrar aquela e olha este e olha aquele. Falarem na rua, juntarem-se na rua para me deixarem trabalhar quando vêm os clientes, senão isto parece-me uma tasca. E isto complementa tudo, quer dizer, isto acaba por funcionar bem. Ter um café para beber uns copos ao fim da tarde, beber um café de manhã com os amigos, vêm os vendedores, vêm as pessoas que vêm de longe visitar-nos e, no fundo, isto é uma família, uma família quase nacional. Tenho clientes que vêm, passam de Chaves, de Faro e param. As coisas, espanhóis inclusivamente. Temos que ter o ponto de encontro certo para que eles possam fazer o desvio, o parar, o beber o café e o andar. E isto correu bem. Eu trabalhei 20 anos nos Margarides. Depois aventurei-me, abri aqui um talho para estar, para não estar sempre a trabalhar no mesmo sítio, fiz aqui abrir o talho e vim para aqui. Aqui na encosta não havia nenhum negócio assim como talhos, como há aí supermercados, mas talhos não havia nada. Havia aí a frutaria, há aí cafés e eu... Há aqui muitas pessoas a morar, isto é uma organização muito grande, mora aqui muitas pessoas e vêm muitas pessoas de fora, para aqui, há muitas pessoas que vêm aqui, vêm à frutaria, vêm muitas pessoas de fora, aqui há fruta, aqui ao talho também vem muita gente de fora, aqui a casa de pesca também está aí sempre muita gente. Por causa dos estacionamentos até há muitos estacionamentos, é um bairro com muitas condições, tem muitos estacionamentos, tem muito espaço para os miúdos brincarem, os miúdos da escola aqui mesmo, há bocado de manhã vi os miúdos e vieram todos se lanchar ali atrás, vêm para aqui, não há problema nenhum. As pessoas acham me enredo porque pensei que é um bairro pobre, que é um bairro, mas não, isto é um bairro até... muitas pessoas estão já de idade, há aqui pessoas já de idade a morar já, já com uma certa idade, já estão aqui há muitos anos e gostam disto aqui. E depois foram arranjando melhorias, aqui e ali, agora até fizeram um cambozinho ali de jogo, fizeram um cambozinho ali para o sal, ir lá a jogar e tal, até engraçado. e está aqui muito, está a escola, está a creche, está ao ar, há aqui muita coisa para ver. Inicialmente, a nível estrutural, requalificámos uma bolsa de estacionamento, criámos uma nova bolsa de estacionamento, a nível do imobiliário urbano, espalhámos mais papeleras, devolvemos espaço público às pessoas, aqui mesmo, ao nosso lado, era um espaço que estava completamente abandonado e para a promoção da atividade física junto a estes grandes blocos populacionais, criámos alguns para ser disso e alguns ginásios ao ar livre com as máquinas de fitness, a nível mais estruturante humano com as pessoas. Tentámos ter aqui uma aproximação da junta de freguesia às pessoas. As pessoas têm que ter um contacto próximo efetivamente com a junta de freguesia e eram elas que eu identificando e que hoje vou identificando alguns pequenos problemas ou algumas melhorias. Para dar um exemplo muito simples, foi a partir daí que se começou a criar os grelhadores comunitários para fomentar a boa vizinhança e para fomentar o convívio entre elas. Esses foram vários pormenores até hoje, nem está tudo feito e temos que continuar a fazer, mas é aqui uma atenção que temos redobrada com a encosta da Barata porque eu costumo dizer que é um dos bairros mais saudáveis e hipoteticamente para viver. Está dentro da cidade e tem espaços verdes onde as crianças podem andar, podem brincar, tem uma escola primária de primeiro ciclo, temos cerca de 550 apartamentos na encosta da Barata, há muita gente a trabalhar mas também já há algumas pessoas envelhecidas que temos também a olhar para elas, quem já tratou de nós nós temos de tratar deles, é esse o nosso designio independentemente de estarmos na junta ou em qualquer lado em qualquer tempo de decisão. Elas têm uma característica só por viver em um bairro extremamente populacional e estão ao lado da cidade, estão ao lado do Donuts da cidade como eles chamam que é onde há as zonas das grandes superfícies e elas conseguem conviver com isso. Falta-lhes aqui algo que é aquilo mais rural, o ter, uma vez desafiei mas não se conseguiu concretizar alguma horta comunitária, falta-lhes aqui algo que eles volta na volta vão falando nisso. E uma das coisas que nós queríamos e que é o nosso objetivo é devolver espaço público às pessoas. O espaço público que está abandonado tem que ser utilizado por pessoas. Ele tem que ser utilizado se é na promoção da atividade física, se é a passear os animais, se é a brincar com os filhotes, se é fazer uma churrascada onde um grupo de amigos se encontre e nem tem que ser do bairro e este bairro precisa disso. Há montes de pessoas aqui a viver e precisam que o espaço público lhe dê essas condições para saírem de casa. Nós temos que aproveitar o bom tempo que o nosso país tem. Nós não temos que estar fechados dentro de casa. Esse é um dos objetivos da Junta. Outro mais pragmático e material ainda há pouco disse nós ainda precisamos na encosta barata de criar mais condições nas questões da mobilidade. No que respeita ao estacionamento precisamos de criar mais lugares de estacionamento uma nova bolsa de estacionamento. Precisamos de criar a mobilidade no que respeita ao acesso aos prédios. Há pouco disse que temos já pessoas envelhecidas os prédios todos eles têm escadas até chegar ao elevador do prédio. nós precisamos de criar rampas de acesso já criámos algumas temos que chegar a todos é isso que nós tentamos fazer. Mas há aqui uma coisa importante quem tem que nos dizer o que é que é preciso no dia a dia nós temos uma estratégia global é as pessoas que aqui vivem é elas que têm que ir definindo aquilo que querem para o seu bairro e finalmente eu gostava muito de um dia as pessoas terem orgulho de dizerem que moram na encosta da Barata há algum estigma por vezes perceber que a encosta da Barata parece que é um bairro que está por aqui não, é um bairro bonito tem espaços verdes bem tratados a limpeza urbana faz-se aquilo que se consegue e às vezes que não se consegue tentar também fazer que as pessoas possam respeitar o espaço público se atiramos um papel para o chão alguém o vai ter que apanhar. Para terminar eu digo sempre se temos aqui quase duas mil pessoas a viver se metade delas todos os dias mandarem um papel para o chão é insustentável o horário público conseguir fazer uma limpeza urbana em condições e com as questões da saúde pública que estão sempre em causa por isso é aquilo também que eu deixo esse de apelo o espaço público é de todos nós não é da junta não é da câmara e nós temos que o tratar tal e qual como tratamos as nossas casas mas eu acredito que em costas da Barata vão ter muito orgulho e eu acho que alguns já têm de poderem cá viver e de cá educar os seus filhos e alguns deles já envelhecer depois de uma vida de trabalho criaram-se espaços de lazer e de esporte como é o caso do campo de petanca o campo de futebol o campo de basquetebol agora intervencionado com a arte urbana o ginásio ao ar livre mas também um parque infantil onde as crianças brincam em segurança um anfiteatro para inúmeras atividades zonas de churrasco comum ecopontos devidamente espalhados e muitos espaços verdes outro ponto forte no bairro que agrada a maioria das pessoas que por lá passam e como uma boa história tem sempre um final feliz esta não é diferente a encosta continua viva a encosta é um livro com inúmeras páginas a serem escritas e a mais recente tem a assinatura da TAGOS que em parceria com o agrupamento 172 do Corpo Nacional de Escutas a Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola António Torrado o agrupamento de escolas nº 2 de Abrantes a crescer o grupo 280 o município de Abrantes e a União Freguesia de Abrantes e Alferrede tem desenvolvido inúmeras iniciativas para promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade da urbanização da encosta da barata este projeto começou em outubro de 2021 é que foi assinado o protocolo mas este projeto começou muito antes começou talvez logo no início de 2021 logo quando abriu a candidatura no âmbito do programa Bairros Saudáveis e começou primeiro pela oportunidade que surgiu da abertura do aviso depois pela identificação dos parceiros que são parceiros multidisciplinares com competências muito diversas seja a escola na área da educação seja a associação crescer na área mais dirigida para o âmbito social ataques mais neste papel de trabalho em rede os escuteiros etc e portanto foi então reunir o conjunto de parceiros para o trabalho em rede depois deste trabalho em rede foi então em si fazer a apresentação junto da comunidade e dos vários agentes que atuam aqui no território e indicar-lhes o objetivo e envolvê-los no projeto e eles sentirem que é um projeto deles e na qual eles têm uma intervenção ativa no mesmo o que é que é o objetivo principal é a melhoria da qualidade de vida dos moradores da urbanização da encosta da barata dos seus comerciantes dos seus agentes económicos e do próprio sistema de educação é que eles criam um espírito de comunidade de interajuda de sentimento de pertença e através disso consideramos que o objetivo fulcral deste projeto é então uma associação de moradores que os venha a representar depois junto das instituições governamentais sejam elas locais sejam elas a nível nacional e que sejam elas fomentoras de projetos idênticos ao que é o bairro saudáveis e que é uma oportunidade única para disputar e melhorar as condições do próprio bairro e os objetivos a que ele se pretende nós temos que tentar tudo para que possa acontecer mas a bola fica do outro lado está do lado dos moradores e dos comerciantes é importante nós temos que falar com toda a gente mas é importante existir alguém organizado uma associação organizada para poder falar no bairro do seu todo nós vamos falando vamos falando com os moradores com os condomínios mas quer a gente quer a quer não isto não é uma crítica por vezes somos um bocadinho egoístas é ao pé do nosso prédio ou se está sujo ou se queremos um grilhador temos que ter uma organização a pensar o bairro e isso ajuda também a junta de fregues e a câmara que tem essa responsabilidade de pensar e olhar para a floresta e ajuda-nos a nós a decisão política a poder pensar o bairro num todo e não com nicho ou parte de cima ou parte de baixo ou bloco N ou bloco A e isso era importante que aparecesse eles organizavam-se e tinham uma capacidade também de realizar atividades que hoje hipoteticamente ela não consegue existir não é um condomínio que vai fazer um arraial popular faz todo sentido é haver uma associação de moradores a criar atividades ao longo do ano e eu acredito que ela vai aparecer mais dia menos dia De facto esta zona é uma zona onde as pessoas habitualmente também é um dormitório o maior dormitório da própria cidade onde temos muitos apartamentos onde temos muitas famílias onde importa criar dinâmicas capazes de permitir de forma regular e de forma contínua a existência de atividades ter aqui um clube uma associação que possa provocar que possa provocar a dinâmica desportiva cultural social torna-se muito importante e nós entendemos que este projeto poderia alavancar poderia dar uma forma impulsionar motivar mobilizar a comunidade para que para que se pudessem organizar de forma mais formal porque isso encaixa perfeitamente dentro daquilo também são os nossos programas de apoio financeiro ao associativismo ao voluntariado e digamos que criar aqui uma associação é um objetivo claro e nós temos a esperança que o possamos conseguir nos próximos tempos Estes projetos são importantes lá está é o tal upgrade é o tal clique que as comunidades necessitam para perceber que é possível dentro de uma comunidade com esta densidade populacional organizar eventos criar benefícios no espaço público não é aquilo que por vezes aparece e há muitos projetos destes nós temos a consciência que depois no terreno as pessoas não conseguem perceber não há nada palpável e é possível isso acontecer e isso está a acontecer no terreno está a acontecer agora daqui a um par de anos alguém pode tentar perceber neste documentário o que é que se fez o mal que se fez e o bem que se fez para tentar redefinir estratégia e é aquele modo essencial para as pessoas perceberem que juntos juntos no sentido de organizados nós conseguimos fazer muito mais do que andarmos isolados ou no nosso condomínio ou no nosso apartamento ou com o nosso vizinho isto é importante que aconteça e eu acredito que daqui a um par de meses ou de semanas consigamos chegar ao tal objetivo da tal organização da Associação de Memoradores para que depois possam desenvolver estas atividades com a sua autonomia que tem direito também foram previstas foram previstas um conjunto grande de atividades sendo que elas foram subdivididas em quatro que nós as classificamos a primeira de todas é pensar em costa a segunda é em costa empreendedora a terceira é em costa com arte e a quarta é em costa saudável nós iniciámos com a aldeia natal e portanto logo ali entre dezembro e janeiro de 2021 e em período ali mesmo covid ainda foi talvez a atividade que mais marcou o início do projeto e portanto foi um desafio logo grande as pessoas estavam expectantes a perceber no que é que consistia o projeto nós também como é que a comunidade se envolvia e percebemos que resultou muito bem porque os prédios foram enfeitados houve o concurso e concorreram as 30 árvores de natal e portanto criou-se brilho e envolvimento aqui na comunidade portanto a aldeia natal foi a iniciativa de lançamento e que gostaríamos que continuasse a existir porque o local é propício para se criar aqui uma aldeia natal depois logo ali em março o mercado das estações que foi o mercado da primavera com este envolvimento dos produtores a primavera a surgir as pessoas poderem comprar os seus produtos locais também foi uma surpresa para nós porque efetivamente a comunidade veio ali comprar tudo é um processo construtivo e portanto por isso é que também é importante fomentar esta vontade de que surge aqui uma criação desta associação de moradores porque se desta vez houve um número de moradores ou um número de prédios enfeitados provavelmente com a continuidade isto faz parte de nós com a continuidade o envolvimento será maior melhor e mais da própria comunidade em si e dos seus moradores e portanto o mercado das estações também foi uma ação interessante e portanto neste caso o mercado da primavera depois em maio com os escuteiros foi uma atividade interessante porque foi uma atividade com uma dinâmica também religiosa as pessoas com uma procissão com uma missa e portanto porque estão aqui instalados o agrupamento número 172 de escuteiros as pessoas acenderam a sua vela na procissão de velas e portanto foi interessante também este envolvimento da comunidade em junho em junho em junho foi um mês interessante na medida em que foi o dia da criança os insufláveis as crianças quer do bairro quer da própria escola participaram mais ativamente nas ações e também porque foi o arraial da encosta foi o dia dedicado à encosta com o arraial com festa com bebida com música e é aquele espírito de comunidade que nós vemos muito nas aldeias onde as próprias associações que são elas também e voltamos aqui a dizer a importância que a associação de moradores terá para esta comunidade são elas as grandes dinamizadoras destes arraiais e portanto o arraial foi muito interessante e com certeza que se não se der continuidade a este arraial as pessoas vão sentir falta e vão lembrar por este espírito de poder vir aqui comer a sua sardinha assada beber a sua cerveja conviver com o vizinho ou conhecer ou partilhar o espírito e portanto muito de encontro ao que se pretende no projeto também aqui houve por exemplo o mercado de verão e outras ações e etc e o que é interessante é que todos os desenhos e todas as iniciativas dinamizadas pelas escolas o comércio local envolvia-se muito e permitia que nas suas vitrinas fossem colocadas nos seus espaços comerciais fossem colocados os desenhos que as crianças davam seja para o dia que nós chamámos o dia dos namorados o dia da amizade ou nem todas as ações envolvidas pela criança no próprio bairro não vandalizavam não estragavam e acolhiam e perguntavam do que é que se tratava inclusive pelas placas da apresentação do projeto em Costa Viva e portanto foram algumas das ações que marcaram efetivamente as atividades no bairro obviamente que e sendo um projeto que vai terminar agora em outubro o culminar deste projeto será então com o mercado das estações a apresentação do documentário onde nós esperamos que fique a marca deste projeto ataques compromete-se e tem dito isto aos moradores e aos vários parceiros e os parceiros também tenho a certeza disso quer o município que também o dirá e a própria junta de freguesia e todos os parceiros envolvidos do projeto contarão connosco para continuar a desenvolver estas ações e portanto em outubro com o culminar do projeto com a apresentação do documentário com a expectativa de que a comunidade sinta falta destas ações para o ano seguinte e deixar nas mãos desta comunidade a continuidade deste projeto foram e serão com certeza as atividades mais marcantes que nós sentimos que vão ficar aqui na memória quer da comunidade local quer dos seus comerciantes e portanto de todas as pessoas que visitaram o projeto e que foram mais isto é engraçado porque vieram aqui participar pessoas que não habitam aqui e que tiveram a oportunidade de vir aqui também envolver-se Este sentimento pertence a este sentimento de viver numa comunidade participada ativa obriga a ações em concreto este bairro esta encosta da barata esta encosta viva que pretendemos tem necessariamente que incorporar ações concretas e aquilo que temos vindo a fazer com este projeto é criar um conjunto de dinâmicas quer desportivas quer culturais quer sociais que promovem este sentimento de lá está de pertença mas este gosto por se viver neste espaço o gosto pelas questões sociais de convivência de boa convivência e obviamente que estamos muito cientes que este projeto deverá ter a sua continuidade o seu reforço e por isso também é muito importante porventura criarmos aqui associações capazes de depois promover e dinamizar de forma mais frequente ações a favor da própria comunidade dos jovens dos menos jovens e é isso que precisamos precisamos para além do botão e dos apartamentos e das famílias precisamos que depois haja aqui ações dinâmicas capazes de tornar a comunidade mais feliz e este projeto fundamentalmente visa criar dinâmicas e ações em concreto onde a comunidade se sinta mais feliz mais participada mais vivida de forma saudável e é isso que nós pretendemos é com os olhos postos no futuro que terminamos esta história com a certeza que tudo será feito para que a encosta se mantenha viva saudável e unida numa palavra podemos dizer que a encosta é espetacular é viva a encosta para mim às vezes é paz anda ali sozinha a passear o cão é paz isto é agradável é agradável é agradável é um desafio é um desafio é um desafio para atagos e para os parceiros é um desafio para a comunidade e é um desafio no sentido que desde a fase inicial até sempre que ela dirigir vai ter sempre bons momentos e maus momentos e portanto nesse sentido e coisas para resolver e vitórias para alcançar e portanto o que eu diria é um desafio da comunidade local do seu território e dos seus parceiros é boa vizinhança não é uma é duas mas é boa vizinhança acho que é encosta é viva e nós desejamos muito que o dinamismo aqui seja bastante para que as pessoas gostem de viver aqui se sintam em comunidade que haja laços de afinidade entre as pessoas entre as famílias capazes de também criar esse gosto pela encosta da barata a encosta da vida e simultaneamente esta pertenência de Abrantes e temos falado muito nisso de Abrantes se caracterizar por estarmos juntos unidos e precisamos de facto dessa união para que possamos ter bairros mais saudáveis mais vividos mais vivos e onde as pessoas são mais felizes e onde as pessoas Obrigado.